Já acordei com fome, né? Porque sabe que eu não sou tão magrinha também, né? Mas eu como bastante. Hum, pãozinho na chapa é o que vai rolar hoje. Gente. Ontem vão me descarregar, né, lindinhos? Porque eu já cheguei umas quatro e pouca por aí. Eles não iam fazer a orelha pra me descarregar. Quem faz a orelha é só caminhoneiro. Ó, tá variado. Nem a pau. Nós trabalha, né? Nós trabalha até tarde, nós levanta cedo. Ai, meu pão caseiro. Vamos ver se presta. Vamos ver se é gostoso. Acho que aqui tem um campo de futebol. Tem uns homens berrando ali. São brabos, bicho. Eu já descarreguei aqui uma vez, sabe? Muito tempo. Eu odeio essa parte do pão aqui, ó. Sabe o pretinho? Eu tiro tudo. Eu não gosto. Agora vai começar o combate. Fica aqui, caca, bate, bate. Hoje vai rolar um fight. A chuva tem bate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute. O que eu mais tenho raiva, gente? A gente acorda cedo. Bem cedo. Tô com frio que vocês não têm ideia. Aí acorda cedo. Dorme tarde. E às vezes a gente vai numa lanchonete e a mulher faz cara feia e se custa fazer alguma coisa pra nós. Uma coisa, meu Deus do céu. Uma extraterrestre. Toda vez que tem aquelas cara feia. Meu Deus. Uh, lá embaixo tem uma coleção de 113. Amarelo, vermelho, branco. Pra todos os gostos. Não, vou te contar, né? A gente dá pão pro cachorro, ele não come. Eles querem o quê? Filé mignon, linguiça toscana, picadinho de frango. Agora dá um pão caseiro desse aqui que eu vou comer pra ver se vocês querem. Não querem? Querem o meu salame italiano. Ah, isso aqui ele tá de olho. Agora o pão ele não quer. Exigência. Exigência. Eu antes de ter geladeira tinha que comer bolacha, não reclamava. Agora vocês só querem coisa boa. Não dá? Lintinhos, deixa eu falar. Hoje a mãe não tá um. Hoje a mãe tá com frio. Pensa no frio desse Paraná. Gente do céu. Tá um frio. Aí, gente, eu quero falar pra vocês uma coisa que vocês sempre estão me perguntando de despesa, tal. Quanto que tem um caminhão desse no caminhão é financiado e quanto que eu pago de prestação. O meu caminhão, ele é 100% pago há mais de 5 anos. Então, eu não tenho prestação dele. Nem da carreta, nem do cavalo. Mas, mesmo assim, sempre vem despesa. Ó, eu acabei de pagar os pneus da tração. Faz um mês. Já tenho que colocar mais 6. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar. eu vou comprar 2 lá pra frente. Os 2 lá frente eu vou passar pra trás e vou comprar 4 aqui pra trás. Então, vai dar 6, querendo ou não. É frio. Ai, meu Deus. E, outra coisa que eu sempre faço, gente, é troca de óleo. A minha troca de óleo dá uns 45 dias. Eu já tenho que estar trocando porque o meu óleo é pra 20 mil. Dá uns mil reais. É fora. É quando quebra, né? Mas, graças a Deus, faz muito, mais de uns 2 anos que ele não quebra. Tipo, que eu tenha que pagar alguma coisa. Eu sempre faço as manutençãozinhas preventivas de alguma coisinha ou outra, sabe? Quando precisa. Não é todo mês. É quando precisa. Mas, o resto, é só filé do boi. Uuuu, tá? Então, é isso aí, né, gente? O que eu me lembro é só. Eu não tenho mais nenhuma conta. Eu vou ter que comprar os pneus agora porque aquela ali eu paguei. Acabei de pagar, tem aquela. Mas, sempre vai entrando e as dos pneus é a que mais pesa porque eles são caros, tá? E tem um alto custo. Então, é a que mais pesa, assim, né? Na manutenção do caminhão. E, deixa eu pensar aqui, deixa eu me lembrar. Mas, é... é isso aí. E eu vou ter que entrar lá pra dentro, nanizinhos. Porque os... o frio aqui no Paraná não é brinquedo. Lá no Mato Grosso eu tava lá de boa, tal. Agora aqui, ó. Tô me superando. Então, relembrando, voltei. Deu-tei despesa, deu-tei prestação, a única conta que eu tenho é os pneus e as trocas de óleo a cada 45 dias. porque a cada 45 dias faz o 20 mil. Eu não faço 20 mil por mês, dá uns 45 dias. E é isso aí. Agora eu posso voltar lá pra dentro. Beijos, até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.